Fala galera, boa noite, tudo bem? Bora para mais um vídeo, lembrando que nem indicação, nem de compra, nem de venda, apesar de não bate-papo. E Bravi 3, Bravi 3 está dando trabalho, hein galera? Mercado bombou hoje, aí na contramão o petróleo me cai 5%, o ativo está no jeito para subir, um monte de candle de indecisão de mercado, candle de reversão, inside bar, 2G inside bar. Vou falar para vocês, eu nem me recordo de ter visto tanto candle de indecisão e reversão na mesma região. Geralmente isso ocorre em ativos que estão ali na casa dos centavos, com baixíssima liquidez, para vocês terem uma noção. O ativo hoje abriu no menor preço aí, 16,40, os caras jogaram em 17,03, vou mostrar para vocês no 10 minutos aqui, aí eu saio desse cara e venho para esse. Olha onde que os caras jogaram, fechou o gap e fechou na região até acima do último pregão, então teria ficado até positivo. Da mesma forma que os caras batem na compra, eles soltam notes muito grandes e amassam o papel. É um papel que tem uma volatilidade muito, muito grande. Então ele só fechou o gap e já tomou um monte de venda na cara. Então é um panorama bem tenso, tipo, se eu fosse falar para vocês na real, vou colocar aqui os osciladores. Está tentando subir no diário, virou para cima de novo. No semanal, está socado na sobrevenda, é o menor patamar da história do papel, nunca teve nessa situação. Se eu jogar no mensal, o mensal já perdeu o fundo anterior, também está socado. Então o papel, na teoria, galera, está amassadíssimo, mas só que não deixa o papel subir. Então esse mês, por milagre, teria que fechar na casa dos R$17,25, pelo menos. E se conseguisse fechar em R$17,50, seria top demais. Por quê? Seria um Doji, seria um Kendall que daria uma segurada. O que a gente percebe aqui que incomoda bastante? Volume vendedor. Aumentou, 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 né? E mês passado foi a pancada. Esse mês o volume diminuiu bastante, mas mesmo assim o papel segue amarrado. Ah, você acha que é pelo papel ou pelo momento do petróleo? Pelo momento do petróleo. Creio eu que se o papel, se o petróleo tivesse pelo menos estável e não tendo essas quedas, o papel deslancharia. Ah, e por que você está posicionado? Porque eu vejo o petróleo na mesma vibe que estava o minério de ferro. Vocês devem ter percebido que há uns meses atrás as notícias do minério de ferro eram minério vai derreter, minério é isso, minério é aquilo. Aí veio a China falando que não ia soltar estímulo, não ia fazer nada, e o minério caindo e do nada os caras viraram a mão lá e quem estava no minério de ferro fez uns trades muito tops. Então, na teoria e seguindo a contramão, se o petróleo está derretendo, a gente tem que ir comprando, porque na hora que vira a mão a gente está bem posicionado. Essa é a linha de raciocínio. Sempre dá certo? Claro que não, depende de uma série de variáveis. Mas além de termos essa linha de raciocínio, você tem que também entender que vai ter fato relevante em novembro e fato relevante em dezembro, que é o Papa Terra e o Atlanta, que são os dois fases relevantes que tem para rolar agora no final do ano, que são positivos para a empresa. Vender agora não tem como. Sem mexer no nosso oscilador, olha desde quando que esse cara está na sobrevenda, desde 28 do 8, 28 do 9, 28 do 10. Ele está num preço abaixo do que realmente vale já tem dois meses e é uma empresa gigantesca. A gente não está falando de mico, está falando de uma empresa grande, entende? Então vender aqui agora é insano. Não dá para fazer isso. Se os caras virarem a mão nesse papel por algum motivo, vocês vão ver que em dois, três dias vai andar 20, 30% do nada. Aí sim dá para pensar em pôr uma parte do dinheiro no bolso. Caso contrário, é segurar o reggae e ir trabalhando a posição, beleza? Não se esqueçam que, que tipo do vídeo, tem o meu telefone para quem quiser trocar uma ideia, tem o link para o nosso curso e se fechar acima de 17,15, eu já ficaria bem feliz nesse momento. Valeu!